Alô, boa tarde a todos, obrigado pela presença nesse momento importante para a gente buscar melhorar o nosso plantel, nosso grupo, como eu já disse em momentos anteriores aqui, no nosso entendimento, nossa avaliação, nós precisávamos de uma atleta que atuasse pelos lados e com algum atraso, eu diria assim, nós conseguimos concretizar a arquiva do julho, uma atleta que a gente tentou trazer já no ano passado para a disputa do Campeonato Paulista, mas como nós tínhamos um calendário de Paulista em Série C, apareceu para o Julio a oportunidade de jogar a Série B pela Atlético Aniense e ele já tinha esse compromisso, cumpriu. E esse ano também nós tivemos uma conversa inicial em algum momento, mas ele também já tinha um compromisso de ir para a ponte, mas durante esse período a gente conversou algumas vezes e se a coisa não, eventualmente não caminhasse, que um dia a gente pudesse trabalhar junto e acabou o que aconteceu já agora nesse período. O Julio, enquanto característico, acho que até dispensa um pouco comentários pelo que ele já fez no Caxias, no Paraná e especialmente na Série B do ano passado pelo Atlético Aniense, uma atleta de beirada, com muita força, com muita velocidade, de um contra um, que também finaliza, uma atleta que tem a facilidade de jogar dos dois lados. Então o futebol hoje tem exigido isso, né, força, velocidade, finalização. Então nos deixa muito felizes nessa vinda do Julio, te dar as boas-vindas, Julio. Eu tenho que pedir para você aqui, que a gente já falou antes, que você tenha, possa alcançar os seus objetivos individuais, eu tenho certeza que coletivamente nós temos um grupo capaz de conquistar os objetivos desse ano, tá? Vamos fazer a foto. Deixa eu pegar o seu lado. Um pouquinho só aí, pera, irmão, por favor. É, por lá, só um ramo, tá? Isso, por favor. Obrigado. 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 Júlio, boa tarde, bem-vindo ao Iberão Preto, que você possa dar sequência na sua carreira aqui de forma satisfatória e ser ainda mais feliz do que já foi até hoje, sinal que você vai ajudar bastante aí o seu novo grupo da coletividade matafoguense. É, era uma bem-vindo no Paulista, aí surgiu a Ponte Preta no meio do caminho, é, você permaneceu e de repente, é, aconteceu alguma coisa que o fez deixar o grupo de Campinas. é, eu queria saber o que houve pra você sair e o que te trouxe ao Botafogo, se o que te trouxe foi uma nova conversa ou aquela lá atrás que você repensou e falou, poxa, de repente podia estar lá desde o início. Boa tarde, primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade, ao Léo que sempre acreditou em mim e realmente eu já tive a oportunidade de vir pra cá antes, só que como eu já tinha firmado um compromisso com a Ponte Preta, eu acabei indo pra lá pra honrar esse compromisso e eu saí de lá porque as coisas acabaram acontecendo como eram pra ser, então eu acabei me desligando, mas agora eu acho que começa um novo capítulo na minha vida, acho que eu vim pro Botafogo pra ajudar meus companheiros aqui pra conquistar os objetivos que o clube tem e também pra dar continuidade na minha sequência, pra que eu possa fazer mais um grande ano. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu tava dando uma olhada aqui nos melhores momentos da sua carreira, além do que eu olhava pro outro, você atuava tanto pela esquerda quanto pela direita, você bate muito forte de fora da entrada da área e uma coisa que chamou muita atenção é a velocidade, a outra é a assistência, você faz boas assistências. Na tua avaliação, você é melhor fazendo o que dentro do campo? Eu acho que eu sou melhor em ajudar a minha equipe, acho que todo clube que eu vou eu sempre falo isso, que não importa se é fazendo gol ou dando assistência, o que importa é a minha equipe tá vencendo e agora é o Botafogo aqui, né? O importante é eu tá fazendo o meu melhor dentro de campo, seja com boa ou com assistência, que o importante é que seja sempre o Botafogo vencendo, acho que isso aí no Júlio Dó cada um vai aparecer. E como você falou da assistência, o ano passado eu fui o líder em assistência da Série B, espero que depois de atividade possa ajudar meus companheiros aí com mais assistência aqui e gols também. Júlio, boa tarde, bem-vindo ao Botafogo. Voltar um pouquinho na questão que o Nando fez sobre a sua saída da ponte, a gente conversando com alguns companheiros da imprensa de lá, eles elencaram alguns problemas que podem ter contribuído com a sua decisão, com a questão de salário atrasado, pressão grande da torcida, que lá a gente sabe que a pressão é realmente muito grande lá em Campinas, principalmente na Ponte Preta. Esses foram os fatores principais que contribuíram com a sua saída e como foi essa saída? Você deixou portas abertas na ponte? Tem água a receber lá ainda? Como foi esse processo seu para você sair de lá e acertar esse novo empréstimo agora ao Botafogo? Cara, lá, como que eu posso falar? Eu cheguei lá e o método de pagamentos lá é diferente, realmente. Mas a pressão da torcida não quer dizer nada. Eu acho que em todo lugar o jogador que quer jogar em alto nível tem que ter pressão de torcida. Se ele for querer jogar com dez torcedores ali, ele não vai jogar em lugar nenhum. Se ele for jogar num time da minha cidade lá em Algarve e pronto. Eu acho que a pressão da torcida tem que ter. todo lugar vai ter. O time que quer chegar, o torcedor vai cobrar. Sempre vai ter cobrança. Então eu acho que isso não é fator não pra mim ter me desligado. Realmente algumas coisas ali que aconteceram que não acabou me agradando e eu optei pelo meu desligamento. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Você estava treinando, estava na ponte, mas ficou uma semana parada aí nesse processo de sair da ponte preta e vindo para o Botafogo. Você estiver pronto? Já pode estrear? Já estava dispostando o cavalo para a próxima partida do campeonato? É realmente. Depois que eu desliguei lá eu fiquei um tempo parado, mas eu conversei com o cavalo e estou à disposição. A hora que ele quiser contar comigo, pode contar que eu vou estar à disposição para dar o meu melhor. A disposição incrível, Júlio. Como é que você se sente? 70%, 80%, 90%, 100%? Como é que você se oferece ao cavalo nesse momento para ajudar em que tanto? Cara, 100% eu não vou dizer que eu estou, né? Porque eu, como digo, já perdi dois jogos, então já perdi um pouco do ritmo. Mas, se for para entrar jogando, entrar no decorrer do jogo, eu vou dar o meu máximo até onde eu aguentar e para ajudar as companheiras. O Botafogo vem de marco. O Botafogo vem de campanha, mas perdeu uma partida dentro de casa, coisa que na série B não é muito aconselhável. Tem aquela bela historinha de ganhar aqui e descalada fora. Como que você sentiu esse impacto no elenco do Botafogo? Isso impactou os jogadores? Como que foi a repercussão dessa derrota? Nunca é boa, mas em que nível chegou isso? Como que você sentiu esse impacto? Eu acho que perder nunca é... Ninguém gosta de perder, né? Eu não gosto de perder de jeito nenhum, mas eu acho que não abatou não, porque, como você falou, a gente perdeu nem de casa. Só que a gente já buscou duas vitórias fora, né? Isso que é o mais difícil na série B de acontecer é você estar buscando a vitória fora de casa. Então, a gente já conseguiu vencer dois jogos. Acabou tendo esse desliz de perder em casa. Acontece, a competição é muito longa, é muito difícil, muito nivelada. Então, vai acontecer, como eu já falei, o time começou embalado, estava avisado. Então, eu acho que a gente tem que dar continuidade, saber que é uma competição pra escuda, que vai ter esse salto de baixo, vai perder, vai vencer e matar. Então, acho que a gente tem que conquistar o máximo de pontos possíveis pra que aí, lá na frente, a gente possa ter uma gordurinha e acontecer esses dias. Obrigado. Júlio, você teve uma temporada muito boa pelo Caxias, né? Se não me engano, foi depois que você foi pro Oeste e foi trabalhar com o Roberto Cavallo. E o ano passado também foi positivo, né? Foram 45 jogos e 8 gols pelo Atlético Goianiense. Foram, de fato, os dois melhores anos da sua carreira? Você acha que está próximo de chegar no mesmo patamar? Você espera repetir esses mesmos números que você falasse, então, sobre a temporada pelo Caxias e o ano passado pelo Atlético? A gente fez mais gols, o ano você teve pelo menos mais gols fazendo. Realmente, foi os dois anos que eu tive mais frequência, né? Foi onde eu pude estar sempre jogando, sempre atuando. Eu acho que o jogador, pra estar com confiança de fazer a jogada, ele precisa ter sequência. Então, eu, com sequência, com certeza, eu quero dar o meu melhor. E, se Deus quiser, fazer uma temporada melhor que foi no ano passado. O meu objetivo é cada vez mais melhorar, crescer, pra que eu possa sempre estar evoluindo, né? Eu acho que tem muita coisa pra evoluir, mas, com a ajuda dos meus companheiros, com a ajuda do clube, eu acho que posso cada vez mais melhorar e o meu rendimento subir cada vez mais. O Júlio, você foi líder de assistência da Série B, como você mesmo diz, fez oito gols na temporada. Como já disse aqui também, o jogador aqui do drible, da velocidade, o que a torcida do Botafogo pode esperar de você? Um cara que vai pra cima mesmo, que vai buscar o jogo, que vai buscar a luta a todo momento? Cara, o que o torcedor pode esperar? Eu não vou fugir do jogo. Pode estar difícil, pode ser como for, eu nunca vou me esconder da partida. Eu vou estar sempre aparecendo com os meus companheiros. E o torcedor pode esperar muita vontade, muita dedicação, isso aí eu acho que não vai faltar, porque eu nunca deixei de faltar vontade, acho que isso é essencial para o jogador. E com certeza eu vou estar sempre buscando o gol, assistência, e sempre para ajudar a minha equipe. Minha última, Júlio, eu não sei se você já teve a experiência de jogar no Germano Figueiro, mas é um campo, claro, tem as dimensões normais, mas há uma sensação ali, visual, de um alçapão, de uma pressão muito grande, não é fácil jogar lá. O Botafogo vem de uma derrota absolutamente normal no campeonato de oscilação, mas em casa. Não é pagar, não é buscar a vitória para pagar a derrota em casa, mas para pagar qualquer tipo de desconfiança, e reafirmar a autoconfiança moral de vocês mesmos jogadores do grupo, é possível vencer o operário lá nessas circunstâncias todas que eu descrevi? É, eu já tive a oportunidade de jogá-la sim, só que foi na categoria de base quando eu estava no Paraná, então profissionalmente eu nunca joguei lá não, contra eles. E é difícil, com certeza é difícil, tem a pressão do torcedor lá, a torcida apoia mesmo, estar junto com o time. Acho que vai ser um jogo muito difícil, acho que a gente tem que ir com o pensamento de não perder, a gente pode ir para não perder, acho que um ponto não é nada ruim, mas com certeza a gente vai em busca da vitória, que é o que interessa nessa competição, mas o mais importante é não perder. Obrigado. Bom, você já trabalhou com o Roberto Cavallo, ele gosta de jogadores participativos, ele até prefere não ter uma estrela, como ele disse semana passada no time, mas várias estrelinhas iluminando a noite no Botafogo. E eu percebi também que você é um jogador muito participativo, você volta para buscar a bola e parte com a bola dominada. Você se encaixa dentro desse esquema do Roberto Cavallo ou você aprendeu isso com o Roberto Cavallo quando foi treinado por ele? Eu acho que eu encaixo nesse perfil dele que ele gosta. Até quando eles me levaram para o Oeste do Caxias, era o que eu já vinha fazendo lá no Caxias e continuei fazendo no Oeste. Então acho que eu já sei o que ele pede, o que ele quer, acho que isso aí me ajuda um pouco mais a estar me entrosando mais aí com a equipe e estou à disposição para fazer o que ele precisar e voltar ali para obedecer a ele. Júlio, gostaria de saber se você tem um lado do campo que você tem a preferência para atuar pela esquerda, pela direita, por característica, você se assemelha talvez ao estilo do jogo do Saraiva, que até o momento ela tinha uma característica um pouco mais diferente, que prefere o drible, tem aquele um a um, é um contrão que o Cavallo sempre valorizou também nesse elenco do Botafogo. Em relação a essa questão que você falou sobre as assistências, que é um ponto forte do seu também, mas o gol também é importante. Você pega, por exemplo, os dois atacantes de beirada titulares do Botafogo hoje, o Hélio e o Sarraia vendendo um marcado pelo Botafogo. Marcar gols também para um atacante mesmo de beirada é tão importante quanto a assistência? É, como você falou, acho que cada um tem sua característica, né? Acho que o Sarraia tem o jogo dele, ele é feliz no que ele faz, eu tenho meu estilo de jogo e com certeza para o beirada também fazer gol é muito importante, sempre estar beliscando alguma coisinha ali e para o beirada também dar uma assistência para ele, é como um gol, né? Porque vai estar ajudando a equipe e é ele mesmo. Então, eu acho que a torcida pode contar comigo aí para essas duas oportunidades. E aí